Isso é som galera, isso é som Tô rejeitando os momentos pra mim Me vão falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração, meu nome eu te feri E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a prazo de madrugada Chegarão com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me E pela vida te levou É pra quem sabe que eu te pedi Raquearam-me 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 Raquearam-me